Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Gostaria desde já de agradecer por você clicar neste vídeo e te pedir, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isto é muito importante para o crescimento do canal na plataforma. E vamos a nossa terça mistério de hoje. Este é um caso recente e ainda está sob investigação, portanto não vou relatar o nome das pessoas. Uma família sendo mãe e dois filhos foram encontrados e resgatados após um cárcere privado de 17 anos. Fome, negligência, violência, o que se sabe sobre a família mantida em cárcere por 17 anos. A mulher relatou que ela e os filhos ficavam até três dias sem comer. O caso já era conhecido das autoridades do Rio de Janeiro há dois anos. Após vir à tona que os policiais militares resgataram uma família em condições subhumanas, que era mantida em cárcere privado por 17 anos, vizinhos revelaram como agia o suspeito de cometer o crime. No bairro, ele era conhecido por ouvir música muito alta, para abafar os gritos de socorro da esposa e dos dois filhos. O homem foi preso em flagrante e as vítimas encaminhadas ao hospital. O caso segue em investigação pela polícia civil. Condições da residência A mulher e os filhos de 19 e 22 anos resgatados nesta semana viviam com Luiz Antônio Santos Silva, apelidado pelos vizinhos de DJ. Apesar de adultos, os jovens foram encontrados com aparência infantil devido ao estado de desnutrição, relatou a reportagem um policial que atendeu a ocorrência. A mulher e os dois filhos viviam em condições extremamente precárias e sujas. Os dois jovens foram encontrados acorrentados. Além de acorrentados, estavam sujos e subnutridos. Segundo divulgado pela TV, a mulher revelou em depoimento à polícia que os filhos sofriam violência física e psicológica constantemente. O suspeito os deixava sem comer por até três dias. Um vizinho contou em entrevista à reportagem que certa vez comprou pão para as vítimas. Mas o homem jogou os pães fora. A mulher relatou que sempre que tentava se separar do seu marido era ameaçada de morte. Além disso, a vítima contou que o esposo nunca permitiu que ela trabalhasse ou que os filhos fossem à escola. Por que o suspeito tinha o apelido de DJ? O homem suspeito usava som alto com frequência para abafar as vozes e gritos da família, que manteve presa por 17 anos. Por causa desse costume, os vizinhos em Guaratiba o apelidaram de, entre aspas, DJ. Numa entrevista para a TV, uma moradora disse, Era difícil ouvir alguma coisa porque as crianças gritavam e ele botava o som bem alto. Tanto é que chamávamos ele de DJ, disse ela. O relato foi confirmado por outro morador da região. Abre aspas. A gente passava muitas vezes aqui e o som era bem alto. Ele tinha uma aparelhagem de som muito grande aí dentro. Parece que era para abafar a situação que estava acontecendo. Fecha aspas. Como a polícia chegou ao local? A equipe policial localizou as vítimas em uma residência após receber uma denúncia anônima. Chegando à casa, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e o suspeito foi preso. Autoridades sabiam do caso há dois anos. O Conselho Tutelar, Polícia Civil, Ministério Público e Justiça tinham conhecimento da situação da família em cárcere privado, na zona oeste do Rio de Janeiro, há pelo menos dois anos. No entanto, foi apenas nesta quinta-feira, dia 28, que policiais militares liberaram a mulher e os seus dois filhos da situação de privação de liberdade. Segundo uma conselheira do Conselho Tutelar, ouvida pela imprensa, o órgão ficou sabendo da situação há dois anos e logo em seguida fez um registro de ocorrência numa delegacia, comunicou ao Ministério Público MPRJ e apresentou uma representação junto à Vara da Infância e da Juventude. O MPRJ informou que o Conselho Tutelar informou a Promotoria da Infância e Juventude que já havia tomado as medidas pertinentes e informado o caso às polícias militar e civil. Além disso, o Conselho Tutelar teria informado ao MPRJ que toda a rede de proteção do município estava ciente e que o Conselho tinha pedido à Justiça a ação de proteção às vítimas. Estado de Saúde das Vítimas A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou à reportagem, por meio de nota, que os três pacientes apresentavam um quadro de desnutrição e desidratação grave. Porém, já foram estabilizados e estão recebendo todos os cuidados clínicos necessários, além de acompanhamento dos serviços social e de saúde mental. O homem preso por suspeita de manter, uma mulher e dois adolescentes em cárcere privado, usava o som alto com frequência para abafar as vozes e gritos da família. Por causa desse costume, Luiz Antônio Santos Silva, preso nesta quinta-feira, dia 28, recebeu o apelido de DJ pelos vizinhos em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. E esse caso é um caso muito interessante, né? Por muito tempo, os vizinhos sabiam da situação, como é que não mandaram antes a polícia ir até lá, ou por que os órgãos responsáveis disseram que já haviam tomado providência, e essa família, desde 2020, já com o conhecimento do Ministério Público, ainda estava nesta situação terrível de cárcere privado. Foram 17 anos de sofrimento. Os dois jovens, porque pareciam crianças, adolescentes, mas eram uma jovem de 22 anos e um jovem de 19 anos. No entanto, pela situação de saúde, pareciam crianças. Tamanha era a desnutrição. Isso é muito triste de acontecer nos dias de hoje, com tantos meios de filmar, comunicar. Eu não sei, eu não consigo entender, porque somente agora esta família foi socorrida. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessa mãe e dessas crianças ou destes jovens. Mas, eu posso dizer que agora, seguramente, eles estão bem assistidos, e, consequentemente, vão necessitar de ajuda psicológica por muito tempo para tentar amenizar esse trauma que eu acho que fica na alma da pessoa. Vamos rezar para que mais casos como esse sejam denunciados e haja solução para muitas famílias que, muitas vezes, ninguém sabe, mas estão nas mesmas condições. E esta foi a terça mistério de hoje. Um pouco diferente, porque é um caso recente e ainda está sob investigação. Nós voltaremos, certamente, a falar sobre o desfecho deste caso. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Mas, se você pretende ajudar o canal de uma outra forma, fazendo uma doação que o seu coração mandar, para a compra de equipamentos e melhorias do canal, você pode utilizar o nosso Pix, que é e-mail, e fica afixado no corpo de todos os vídeos que postamos aqui. Ou, também, se você preferir, use o nosso QR Code, que aparece na última imagem de cada vídeo. E, como eu sempre digo, eu volto na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri